Hoje é uma letra para você que tem filhos. Bom, os meus pais, eles sempre fizeram conexão com amigos que também têm filhos. Sendo assim, todas as vezes que tem qualquer tipo de reunião, de eventinho, a gente se junta um na casa do outro. Nisso, meu pai criou conexão com um amigo que tem uma filha da mesma idade que eu. Sendo assim, eu e ela começamos a nos conhecermos, nos tornar colegas, amigas, amiguíssimas, amigonas, best friends forever. E quando viu, a nossa amizade estava sendo um exemplo para outras meninas. Que lindas, duas juntas e tal. E isso fez com que os meus pais criassem uma confiança no pai dessa minha amiga. Aí, ela sempre vinha para cá junto com ele. Muitas das vezes, o pai dela deixava ela ficar na minha casa brincando. Minha mãe sempre atendeu a gente muito bem. Ela sempre fez doce, fez tudo. E detalhe, ele é pai solteiro. Ele cuida da menininha. A mãe mora em outro país. Aí, um dia, a gente estava conversando e a minha amiguinha falou, um dia você podia ir lá para casa também. E toda vez era ela que vinha para a minha casa. E minha mãe olhou para mim, eu olhei para minha mãe, tudo certo. Pode marcar e pode ir, se você quiser, minha filha. Eu tinha em torno de uns seis, sete anos de idade. Não lembro exatamente, mas era em torno disso. Não era mais que isso. Então, eu fui para a casa dessa minha amiga. Eu lembro que a casa dela era legal, tinha muitos brinquedos também. O pai dela ficou lá assistindo TV. Chegou um momento em que eu e minha amiga, a gente estava meio cansadas de brincar de barba, de casinha, de corrida. De tanta coisa que a gente brincou. Que a gente foi sentar na sala para assistir televisão. E aí, o pai dela estava no sofá e colocaram o colchão no chão. E estava eu e minha amiga assistindo desenho. Filme, na verdade, de desenho. Minha amiga levantou para ir ao banheiro. E no que ela levantou para ir ao banheiro, o pai da minha amiga jogou o braço por cima de mim. E começou a descer a mão. Na hora, eu gelei todinha. Eu sabia que aquilo não era certo, que aquilo não era normal. Que aquele carinho não era um carinho, entendeu? Que isso aí... Mas eu não sabia o que era, entendeu? E ele começou... Gente, até que ele chegou dentro, assim, da minha parte de baixo da roupa. Ele começou a colocar a mão por dentro. Naquela hora, minhas pernas tremiam todinha. Eu tremia todinha. E eu ficava, tipo... Eu não conseguia falar assim... Para! Eu não estou gostando. Isso não é legal. Eu não tinha maturidade. Gente, se hoje um adulto tem dificuldade de falar para um adulto não... Imagina uma criança falar para um adulto não. É mais difícil. Então, eu fiquei muito constrangida. Quando a minha amiga saiu do banheiro, ele tirou a mão. Aí é que eu tinha certeza que o que ele estava fazendo não era legal. E eu fiquei morrendo de medir. Naquele momento, ele doeu. Ele colocou a mão em mim. Ficou apertando. Doeu. Eu fui para o banheiro. Meio que... Entendeu o que tinha acontecido. E eu fiquei assim, sabe? Tipo... Meu, estou passada. O que aconteceu? Nossa, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que era aquilo que tinha acontecido? Eu não sabia. Quando? Eu fiquei um bom tempo no banheiro. Fiquei um bom tempo. Eu lembro que eu chorei. Que eu sequei minhas lágrimas. Que eu tentei parar de ficar vermelha. Ficou sempre muito branquinha. Qualquer sinal de choro. Eu ficava com a cara vermelha. Eu não queria que a minha amiga soubesse. Porque eu não sabia explicar para ela o que tinha acontecido. Então, eu fiquei no banheiro até eu acalmar e ficar bem. Entendeu? Aí, eu decidi que eu queria ir embora para casa. Quando eu abri a porta do banheiro. Gente, o quarto do pai dela. Em frente ao banheiro de visita. Tem um banheiro no quarto dele também. Mas em frente. Na hora que eu abri a porta do banheiro. Eu olhei. Minha amiga estava sentada no sofá. No colchão na sala. E o pai dela estava em cima da cama. E ele estava... A parte dele estava para fora. E ele estava passando a mão na parte dele. E ele começou a fazer assim. Só que ele não falava assim. Vem aqui no quarto. Porque eu acho que ele... Hoje, quando eu lembro da situação. Eu penso. Ele não queria que a menina escutasse. Que estava chamando no quarto. Então, ele só ficava fazendo sinal. E naquele momento. Eu lembro que eu... Eu saí correndo assim para a sala. E já agarrei minha amiga. E na hora eu comecei a falar para ela. Que eu queria ir embora. E aí ela perguntou. Porque eu falei que estava com dor de barriga. Eu que estava com dor de barriga. Door de cabeça. Estava com vontade de vomitar. Ela perguntou se eu queria remédio. Começou a chamar o pai dela. O pai dela perguntou o que foi. E ela começou a falar. Não, papai. Ela está com dor de barriga. Ela está passando mal. E o pai dela olhando para aquela cara para mim. Parece que ele sabia que eu estava mentindo. E eu morrendo de medo. De ele olhar e falar assim. Não, eu te dou remédio. Eu cuido de você. Eu só queria ir embora, gente. Eu só queria ir embora. Quando você fala para ele. Liga para minha mãe. Liga para minha mãe. Eu quero que liga para minha mãe. E ele. O que você quer falar com a sua mãe? Eu quero falar para ela que eu estou com dor de barriga. Para ela vir me buscar. Não, eu te levo lá. Então me leva agora. Aí ele. Não, tá bom. Eu te levo. Aí ele pegou. Juntou eu. Juntou a minha amiga. Colocou. Porque eu também. Eu falei, né. Vai todo mundo. Porque por mais que ela não fosse ficar sozinha. Na minha cabeça. Eu estava com tanto medo. Que eu estava com medo. Até dele ficar agitado. Em deixar a filha dele sozinha. Dentro de casa. Para poder levar eu no carro. E me levar para o mar. Sei lá. Eu estava morrendo de medo. Do que ele podia fazer comigo. Mas ele me deixou na minha casa. Bem antes do horário. Que era para deixar. Eu nem chegar a dormir na casa dela. Só passar o dia para brincar mesmo. Seis anos de idade. Realmente que não acho que é uma idade. Que a criança tem que ir para a casa da outra. Dormir. Acho que é muito criança ainda. Não sabe se defender. Não sabe de nada da vida. E meus pais não questionaram nada. E assim gente. Eu nunca mais quis ser amiguinha dela. Eu nunca mais. Toda vez que falava que eles iam lá para casa. Que ela ia para casa. Eu inventava uma desculpa. Eu falava para minha mãe que eu queria sair. Eu ficava trancada dentro do quarto. Eu me afastei totalmente dela. E os meus pais não questionaram isso. Eles não viraram para mim. Me perguntaram. Em um momento em algum. Meus pais viraram para mim. E falaram assim. Aconteceu alguma coisa lá. Que você sentiu incomodada. Medo. Que você quer contar para mim. Pode confiar em mim. Nada. Então eu também não cheguei em casa contando o que aconteceu. Porque eu esperei que eles tivessem essa abertura de me perguntar. Porque eu esperava com que eles me explicassem o que tinha acontecido. E não eu ter que explicar o que aconteceu. Isso foi o suficiente para eu entender que eu era criança. Que foi um assédio. Que se eu não tivesse. Às vezes indo embora. Ele poderia ter tentado mais coisas comigo. E também fico passada com o fato dos meus pais não terem questionado. Dos meus pais não perceberem que eu não quis nunca mais a amizade da menina. Que eu nunca mais quis ir para lá. Que eu nunca mais quis ir lá na minha casa. Sabe? Isso era um sinal que eu estava dando. E eles anularam totalmente. Chegou um ponto em que esse próprio rapaz mudou de país. Ele saiu do país e perdeu o total contato realmente comigo e com a minha família. E eu nunca contei isso para os meus pais. Exatamente por não saber como usar as palavras. Como falar isso para eles. Então fica uma alerta para os pais. Porque muitos pais acreditam que o amiguinho do lado. Que o cara que está aqui. Ele é legal. Ele é gente boa. E ele não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Mas engana-se você de acreditar que os assédios, os casos de vítimas desses tipos de crime. Eles são encontrados com desconhecidos na rua. Muito pelo contrário. 90% da população que passa por esse tipo de situação. São com pessoas de dentro de casa. Com vó, com tio, com amigo, com pai, com irmão. Então tem que ter essa alerta. E hoje eu trago esse assunto para os pais abrirem o diálogo para os filhos. E passarem confiança para os filhos. E tomarem atenção com o sentimento deles. Com o que eles falam. E com a mudança de comportamento principalmente. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Bom, nessa história é nítido, né? Aquele ponto que eu falei na minha última live. A maioria das pessoas não querem acreditar que o agressor é uma pessoa de dentro da tua casa. É um tio, é um primo, é um amigo, é um vô, é um irmão, é um pai. Gente, agressor, ele está dentro da tua casa. Ele tem confiança. Essa é aquela pessoa que está presente, que sabe da tua rotina, que sabe dos seus problemas. Entendeu? Então a gente tem que ter o triplo de atenção com essas pessoas. Porque a maioria se sente tão íntima de você, que ela acaba criando intimidade com o seu filho e você não vê. Essa história é um ponto, né? A se observar. E quando ela fala que os pais não questionaram ela, é outro lugar que a gente tem que se colocar. A criança está muito feliz, de repente ela está para baixo, ela está triste. Ela gosta muito de alguém, de repente ela não quer mais ter proximidade com esse alguém. Ela foi para algum lugar e pediu para voltar antes desse lugar. Ela ficou na presença de alguém e o olhar dela sobre essa pessoa não está num olhar comum e normal de criança. Tudo isso são sinais que as crianças passam para nós. Elas não vão chegar e falar o que aconteceu, porque elas não sabem como falar. A não ser que você ensine, a não ser que você dialogue, a não ser que você explique. Meu filho, ninguém pode fazer isso e isso com você. Você tem que saber se defender de tal e tal situação. Se um dia isso vier a acontecer, você pode me contar. Mas não esperar com que você está vendo que o olhar dele não está legal. E aí você vai ficar esperando contar. Meu filho, conta comigo. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, não aconteceu nada. Ah, você pode me contar. Você tem o meu amor, você tem o meu apoio, você tem o meu carinho. Sinta-se livre. Eu vou te amar e vou te abraçar, independente do que tenha acontecido. Isso aí você está criando um porto seguro para o seu filho dialogar com você e te contar sobre as coisas da vida dele. Agora, seu filho pediu para buscar antes na casa do amiguinho. Ah, é porque ele é muito apegado em mim. Ah, é porque ele não vive sem mim. Ah, é porque você está criando versões para o seu filho. Você está acreditando que você quer. Você nem ouviu o que a criança tem para dizer. Às vezes ela estava ótima no lugar. Mas alguém de lá dentro daquela casa fez algo assustador com ela e ela quis ir embora. Não é porque ela te ama e quer ficar com você. Entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar esses pontos. Saber dialogar, saber entender, escutar os nossos filhos e dialogar, entender. Gente, pelo amor de Deus, não é difícil. Entendeu? É uma construção. É demorado, mas difícil não é. Entendeu? A não ser que você realmente tenha muitos bloqueios também do seu passado com seus pais e não tenha evolução e preparação para isso. Aí você precisa de dar um start na tua vida, buscar desenvolver essa habilidade materna, trazer esse diálogo, essa linguagem para dentro da forma, do padrão comportamental seu e do seu filho. E aí você vai ter um ponto positivo. Tá bom? Então, se você também já passou por algo do tipo na casa de alguma amiga, na casa de alguém, curta, comenta, compartilha. Me mande a sua história para eu contar aqui no canal. Quanto mais rica em detalhes a sua história for, mais chance ela tem de vir para cá. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.